I like your moment, moment, I like your moment, moment, I like your moment, moment, you like your moment... DJ Colalbo! Apevaria! E aí, funk dos Flux? Eu sou a braba! Ae, porra! Tá valendo, hein? Tá valendo! Ta 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 As novinhas da Zona Sul As novinhas da Zona Sul Pula, 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 pula Trepa, trepa, pula, pula Trepa, trepa, pula, pula Trepa, trepa, pula, pula Trepa, trepa, pula, pula Trepa na pica e toma Trepa, trepa na pica e toma Barulho que o Colombo gosta na hora da treta Do saco dele batendo na minha bocheta Do saco dele batendo na minha bocheta E aí, funk dos fluxo Eu sou a braba Esse é o D-D-Colobo D-D-D-Colobo D-D-Colobo 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 D-D-Colobo